Olá querida família, hoje se inicia a semana do meio ambiente E o tema de hoje é um olhar da janela Estou na janela da minha casa olhando para a natureza Para ver tudo que bonito que ela nos oferece E eu gostaria que vocês fizessem o mesmo Olhassem com a família de vocês pela janela E descobrissem quanta maravilha tem na natureza E junto vocês vão pensando como vocês vão desenhar esta natureza Porque na semana do meio ambiente A gente precisa refletir um pouquinho Daquilo que nós estamos fazendo Que realmente protege a natureza O meio em que a gente vive Em casa, convidando o papai ou a mamãe Para ajudar a desenhar Vocês desenham aquilo que vocês estão vendo pela janela Por exemplo, eu estou vendo na minha janela As minhas caixas de abelhas As plantas, as flores, os pássaros Hoje eu até vi quero-queros da minha janela E agora eles estão com frio Acho que eles já foram se recolher Mas na natureza vocês vão conseguir ver Quanta coisa bonita tem que a gente precisa descobrir Quantos verdes diferentes tem Com isso a prof quer dar um tema para vocês Vocês desenharem o que vocês acharam bonito e importante No olhar da janela de vocês E guardar lá na sacola das nossas joias da natureza Que quando nós nos reencontrarmos lá na escola Nós vamos olhar tudo de bonito que nós temos E nós vamos agora escutar mais um pedacinho de uma música Que fala um pouquinho do olhar da janela Ou do olhar da varanda Ali se aconchegavam todas as idades E a liberdade refletia em cada olhar Um mate de mãos amiga se estendia Para quem partia ou para quem havia de chegar Ainda hoje brilham meus olhares de varanda Enquanto ando nos corredores da memória Seguindo os rastros dos valores mais sagrados Deixados naquelas canções e histórias Ainda hoje brilham meus olhares de varanda Ainda hoje brilham meus olhares de varanda Enquanto ando nos corredores da memória Seguindo os rastros dos valores mais sagrados Deixados naquelas canções e histórias Ainda hoje brilham meus olhares de varanda Ainda hoje brilham meus olhares de varanda